Artesanha Unissimance está aqui com a gente, bom dia, seja bem-vinda. Ela vai nos ensinar então o passo a passo para você aprender a fazer em casa um lindo porta-documento feminino. Tá bonito, hein? Tá, gostou, né? Fácil de fazer? Fácil de fazer e é um pouquinho diferente do que as meninas costumam fazer porque eu trouxe sublimação, que é um passo além para o artesão que está querendo se especializar. Entendi. Eu só vou reposicionar aqui o que você está se escondendo atrás da máquina. Então a gente pode trazer a máquina mais para cá. Ok. Vamos lá. Aí está bom para você? Está ótimo. Tá? Tá. É porque... Ai, agora está legal. Eu sou pequenininha, né? Não, que isso. Olha só, a gente pode fazer essa peça para compor e ganhar um dinheiro, hein? Sim. Essa peça é rentável? É, muito. Eu calculei aqui, o custo dela é baixíssimo, mesmo com a sublimação. É mesmo? É, porque a sublimação, a gente imagina que precisa de uma prensa térmica, que é um investimento alto e eu trouxe um ferro de passar para demonstrar que dá para fazer em casa. Ah, você vai ensinar a sublimação também? Sim. Gente, essa técnica vai ser demais. Então, ó, primeiro passo, álcool em gel, nosso já velho conhecido, né? Sim. É, o André que está aí na sonoplastia, já prepara aquele barulho da máquina registradora, porque essa peça é para faturar, minha gente. Como que... Olha lá, nossa pecinha. Opa, até assustou. O lucro aí é bom, hein? É que esse lucro é pesado, entendeu? Quando o lucro é bom, é assim. Muito bom. Vamos começar aprendendo a sublimação? Vamos. Aqui você está trabalhando com o Santa Flex, né? O Santa Flex, que é um material inovador, ele é feito a partir de reciclagem de garrafas pets. Certo. Então, cada metro quadrado do Santa Flex, ele consome 50 garrafas. Olha, isso é ótimo, né? Então, quem está procurando um produto que tenha uma pegada ecológica maravilhosa é o Santa Flex. Perfeito. E por ser sintético, ele aceita várias decorações, vamos dizer assim. E a sublimação, ela precisa de um material sintético. Então, quando me sugeriram conhecer o Santa Flex, a primeira coisa que eu pensei foi, pronto, resolvi o problema. Porque o tipo de produto facilita a transferência da imagem com ferro de passar doméstico. Certo. Inclusive... Deixa eu mostrar aqui, olha, deixa eu mostrar aqui essas outras carteiras, porque quando a gente fala em sublimação, olha só que bacana. Você pode fazer o desenho que você quiser. Olha esse que lindo. Nossa, eu adorei esse aqui. Olha aí, ó. Esse aqui é a cara do diretor Raul. Olha lá. Olha o de folhas também. Nossa, então, permite aí uma infinidade de peças, não? Sim. Uau, você cresceu. Cresci, já subi na vida. Essa é a mágica da televisão. Silvio, você e Santa Flex já sobem na vida de imediato. Olha lá, aplausos. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pelo carinho. Aqui, Eunice, a gente vai precisar, então, imprimir numa folha sulfite mesmo? É, essa é uma folha sulfite. É um passo a passo bem caseiro. Então, vai ajudar bastante quem quer começar no mundo da sublimação e não quer investir muito. O sulfite é o sulfite comum que a gente usa em escritório. Tá. O que a pessoa precisa ter é uma impressora com uma tinta própria. Como é que é isso? É uma tinta pigmentada. É diferente. Olhando assim, parece a mesma tinta que a gente usa na impressora. Só que ela é... Aquela de cartucho? É. Não, não é essa. É. Ela vem nos cartuchinhos que você vai carregar. Aquela impressora que você carrega, que a gente chama de book ink. Ah, eu não sei. Vou explicar para o pessoal. Ah. É o seguinte... Desculpa, Rogério. Não, imagina. Eu que não conheço. É o seguinte, vocês têm impressoras, que a gente que trabalha com isso, a gente se vira, a gente quer fazer etiqueta, a gente quer fazer muitas coisas. Então, você tem que buscar as alternativas para o seu negócio ser viável. Certo. A impressora, você vai comprar uma impressora chamada book ink. Ela vem com os dispositivos para você encher de tinta. Então, não é o cartuchinho que você troca. Você vai enchendo de tinta a impressora. Da tinta própria. Não é que precisa de uma tinta específica para fazer sublimação. É uma tinta própria para sublimação. Ah, para sublimação. Para sublimação. Então, uma impressora zerinho, baratinha, não precisa ser das caras que você compra. Você precisa de uma impressora cara quando você quer um painel de dois metros. Mas uma carteirinha pequenininha para você começar, você não precisa investir tanto. Então, você compra uma impressora doméstica, só que precisa ter o book ink. Compra a tinta para sublimação, coloca cada cor no lugar certinho, escolhe a imagem que você quer e você vai estampar em casa e vai começar o seu negócio. Vamos ver como é que é, então, a sublimação, ó. Com o ferro de passar, em qual temperatura? Então, meu ferro, ele vai até 1.500 watts. Mas se eu usar 1.500 watts no Santa Flex, eu vou colar. Então, você não precisa 12.500. De repente, se você tem um ferro que não chega a 1.500, você vai fazer. Aqui eu tenho, já cortei a peça no tamanho final, que é 25 por 12,5. E eu quero estampar só 20 por 12,5. Então, eu já tirei a borda do meu transfer, eu vou colocar aqui e eu venho com o ferro de passar, com todo cuidado, para o transfer não se mover e ele tem que estar bem quentinho o nosso ferro. Técnica de sublimação aqui no Faça Você Mesmo. Gente, que demais! Não está esquentando. Quem tiver dúvida, pode mandar no nosso... Não está esquentando o ferro? Não está esquentando. Mas, eita! Será que é a tomada que não está? É, acho que está no 110. Mas, olha... Esse ferro é 220, é isso? É 220. Eu fiz agora há pouco e eu transferi e dá certinho, meninas. Quem sabe a gente parando um pouquinho aqui, ó... Qualquer coisa, a gente pega um ferro aí da nossa... É, tem que ser um... Ele vai transferir, é coisa que acontece. Agora, porque eu testei esse, eu já fiz aqui, olha... Ele fica desse jeitinho. Você vai passando e você vai retirando e a imagem vai transferindo. Aqui a gente dá para ver um comecinho. Está transferindo ou não? Muito pouquinho. Já estaria pronto. É super rápido. Ó, começou a transferir. Olha, você coloca e já vai transferindo, ó. Certo. Olha lá, olha como é fácil. Nossa, é tão rápido assim? É, é porque o ferro estava frio. Olha aqui, ó. Uau! Aplausos que deu certo essa sublimação! Que demais, gente! Muito legal, muito legal mesmo. Eu queria muito mostrar porque parece uma coisa do outro mundo e não é. E o Santa Flex favorece. É um material que vai favorecer quem quer começar a trabalhar com sublimação. Gostei. Inclusive, eu fiz uma sacola enorme, promocional, e coloquei o logo na frente. O logo das empresas. Olha aí, gente, oportunidade para faturar. Gostei. Agora a gente precisa fazer a costura, né? Sim. Depois que você sublimou, né? Eu já tenho duas peças sublimadas aqui. Você pode escolher o lado que você quer trabalhar. Eu sublimei para mostrar. Mas você pode usar o outro lado que também é muito bonito, olha. Lindo. É uma cor maravilhosa. Então, aqui. Eu cortei 25, porque nós podemos... Nós temos duas opções. Ou você faz com a aba embutida, ou você faz com a aba já no próprio material. Então, eu achei mais fácil mostrar para vocês a aba já cortada. Nossa, a tesourinha, Rogério. Aqui, tá aqui a tesoura. Aqui, ó. Obrigada. Tá vendo só? Secretário maravilhoso. É, tô aqui pra ajudar. Corta aqui, corta aqui. É uma etapa a menos no processo. E você pensa, isso é grosso, é difícil de costurar? Não é difícil costurar. A máquina costura bem, você coloca uma agulha 14 ou 16. Corta a face com tesoura. Maravilhoso. Você não precisa investir em grandes materiais, né? Certo. Então, aqui, olha. Eu posso usar tanto este lado quanto este, certo? Eu vou deixar o sublimado pra fora, né? Aqui o nosso modelinho é sublimado. Tu coloca aqui, eu tenho 7 por 12,5 e simplesmente cortei o círculo pra dar uma graça. Os rapazes não gostam muito da aba, por isso aquela do bigodinho ali não tem a aba, tá? Tá. E a gente vai costurar. Pode costurar tanto de um lado quanto do outro. Que fio, que linha que você costura? Então, eu tô costurando aqui com a linha comum, mas você pode, se a sua máquina tem uma agulha boa, uma agulha de 14, você pode trabalhar, tá ligada? Tá bom pra você o pedal aí, tá? Você pode trabalhar com qualquer linha. Qualquer linha? Qualquer linha. A máquina de costura doméstica, ela aceita bem uma linha grossa em cima, mas a linha de baixo, se for esse tipo de máquina que eu estou usando, tem que ser uma linha comum de costura, tá? Então, olha aqui, ela vai costurar. A gente conhece pelo barulho da máquina que não tá forçando. É, né? Quando você tem uma peça que é difícil costurar, a máquina, ela sente, né? Olha, ela vai bem. Verdade. Costura tudo. Se você quiser fazer uma costura em volta de toda a peça pra dar um acabamento, simulando o couro, você pode fazer que fica bem bonita. Tá? Olha. Costura muito bem. Olha, eu vou falar, só o Santa Flex sem a sublimação já fica lindo, né? Mas essa sublimação deu um charme tão especial e você consegue criar tanta coisa. Agora, deixa eu te perguntar, essa estampa você localiza na internet, é isso? É. Aí é bom a gente falar disso, porque algumas estampas têm direito autoral e alguns sites vendem o direito de quem produz estampar. Então, você pode comprar nos sites que vendem esses direitos, são artistas que criam imagens e que vivem disso. E vamos respeitar, né, gente? Então, é importante, a gente faz artesanato, a gente quer que o nosso trabalho seja respeitado, então a gente tem que respeitar também o trabalho desses artistas que criam os designers, né? Praticamente pronto. Já? Aqui, ó. Só falta o botãozinho. Agora só falta o botão. Como é que você fez com o botão de pressão? O botão, fiz com o botão, é o botão de plástico, né? Tá. O botãozinho, você pode pensar em furar pra colocar a botão. Eu trouxe vários modelos ali com botões de metal, com ilhós, porque você pode usar vazador, ou se você não tem vazador, você pode usar uma agulhão que custa super baratinho. Então, a intenção aqui hoje é mostrar pra vocês que realmente a gente pode começar um negócio do nada, ou de repente, Rogério, só fazer os presentinhos de Natal economizando, que já é uma maravilha, né? É, olha que excelente ideia que a Eunice traz agora, você fazer essas, faz essas carteiras e já deixa aí pra presentear no fim de ano, porque sempre tem aquela pessoa que a gente acaba esquecendo, vai na nossa casa ou manda um presente, então você já dá de presente. Pronto, olha. Uma alternativa também. O que que é isso aí? Isso é um alicate pra aplicar o botão, é. Ótimo, hein? É ótimo pra essas pequenas peças, você não precisa do balancinho, né? Que balancinho é meio carinho, né? A gente, não é que é caro, as coisas não são caras, a gente precisa investir, né? É. Ó, marquei, tá? Aí vou colocar aqui. Aquela masculina, eu não fiz a aba e coloquei o botão do lado de dentro. Certo. Tá? Então, aqui. Vamos ver as outras com os outros tipos de botões aqui, deixa eu mostrar. Porque é um produto, ô Rogério, quando a gente fala de feltro, a gente tem a ideia do material que não é estruturado, do material mole, e aqui não, você tem um material que vai substituir tudo que você faz com o couro, você pode trabalhar com ele. Ó lá, pode ser dessa forma, como você falou, né? Pode fazer alça de bolsa. Ó, faz uma alça também. Quantos minutos nós levamos pra fazer? Nem sei, viu? Mas foi rápido. Olha aí, já está pronta. E uma peça lucrativa, hein? Muito. Por quanto posso vender? Acho que uns 15, 18, 70 tranquilamente. 25. Ah, então. 25. 25 pra mais, não é? 25. 25 reais, Andrézinho, olha aí, ó. Tá vendida. Vendida pro rapaz. Muito obrigado, Vilnius, parabéns. Já há quanto tempo você está trabalhando com esse Santa Flex? Então, o Santa Flex é novo na minha vida. É novo? Foi apresentado há pouco tempo e já estou apaixonada por ele. Quem que te apresentou o Santa Flex? Foi o próprio pessoal da Santa Flex. Que legal, que legal. E eu testei também pra estruturar bolsas e achei muito bom, porque o meu... Você é excelente. Muito obrigada. Gostei muito e quero revê-la mais vezes aqui no programa. Uma ótima professora. Obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada.